Em algum lugar em Monterrey tem um homem com uma bala no seu braço esquerdo. O homem que Zorro acertou ontem à noite. Certo, e se o acharmos, teremos uma pista que identifique os bandidos que roubam os mensageiros. O que aconteceu? É o mensageiro de São Luís, o bispo, Sr. de la Vega. Ele trazia o dinheiro para as compras na Espanha, até que encontrou os bandidos. Eles roubaram? Sim, cada peso. Gomes, chame um médico. Leve-o para o meu quarto. Todos estão mandando dinheiro para Verdugo comprar os suprimentos. E todos os mensageiros estão sendo assaltados. Está acusando o Sr. Verdugo? Eu não digo nomes. Mas se tivesse 17 mil pesos vindos de Los Angeles, eu teria um pouco mais de cuidado. Agradeço o conselho. E não vou esquecer. Então o taverneiro sabe quanto dinheiro o Los Angeles está mandando para Verdugo? Sabe? Parece importante ter um meio de fugir do Sr. Verdugo. Acho que devemos ir até a fazenda. Ele deve saber sobre isso. Deve fazer exatamente o que eu quero. Não pode haver nenhuma falha. Você deve seguir as instruções e qualquer dúvida pode me perguntar. Mas eu não quero que ninguém mais saiba disso. Veja o Sr. Verdugo. Sim, eu sei, eu sei. Pode deixar, Sr. Verdugo. O Sr. pode contar comigo. Eu reconheço aquele homem. É um dos bandidos que estavam na cabana. O Sr. Verdugo. Senhorita Verdugo, mas que prazer. Em que posso ajudar? Espero ver seu pai. Será impossível, senhor. Não está em casa. Talvez ele tenha voltado sem que a senhora saiba. Ou talvez esteja enganado, mas creio que o vi. Pode ter chegado, mas ainda não pode atendê-lo. Está indisposto. Isso é lamentável. Espero que se recupere. É um antigo ferimento. E agora, se não deseja mais nada, eu... Eu gostaria de lhe oferecer os meus préstimos. Já disse que o senhor não pode vê-lo. Senhorita, meus negócios são de grande importância. Trairei dinheiro de Los Angeles. Sei tudo sobre seus negócios importantes. Veio aqui para fazer mais uma de suas insinuações contra meu pai. Mas não permito. Por favor, senhor, saia. Senhor! Tenha a bondade de sair. Meus negócios com seu pai são de extrema importância. Eu espero. Se Romero estivesse aqui, pediria a ele que o expulsasse da fazenda. Enfelizmente, senhorita, o Sr. Serrano não está aqui e eu estou. Então, por que não se acalma? Serei tão teimosa quanto o senhor. D. D. Diego, bem-vindo. Por que não fui avisado? Papai, devia estar descansando. Um homem pode descansar toda a sua vida? Ela me deixaria na cama 24 horas por dia. Ela sabe convencer alguém. O senhor não tem ideia. Ana Maria, mande Pablo trazer vinho para o nosso convidado. Pois bem, D. Diego, a que devo o prazer desta visita? Primeiro, senhor, desejo que se recupere logo do ferimento em seu braço. Uma velha marca de guerra. Costuma doer às vezes. Em momentos incomuns, eu imagino. A propósito, já soube que o mensageiro de São Luís Obispo foi agredido e roubado esta manhã a caminho de Monterrey? Já me disseram. Isto é terrível. É. E me preocupa que também aconteça com o mensageiro de Los Angeles. Mas acho que não acontecerá. Eu gostaria de ter o seu otimismo. Talvez possa ter. Eu estava avisado sobre este perigo, senhor. Antes de sair de Los Angeles, eu dei instruções especiais aos soldados que escoltarão o dinheiro. Sabe, eles chegaram aqui pela Estrada Real. Mas hoje, após deixarem Soledad, deixarão a Estrada Real e completarão a viagem pela Estrada de Guadalupe. Excelente, D. Diego. E quando os bandidos armarem a sua emboscada na Estrada Real, eles terão uma espera longa e frutífera. Excelente. Sim, eu pensei que gostaria de saber. Inclusive, o Sargento Garcia e o Cabo Reis chegarão em Segurança Guadalupe no meio da tarde. Ora, Pablo. Chegou na hora. Antes de ir embora, D. Diego. Um brinde. A chegada do dinheiro em Segurança. Há justiça, senhor. Não se preocupe. Garcia e Reis virão pela Estrada Real como planejamos. É uma armadilha. O que é que você está fazendo? É claro. Vamos, Carlos. Vem para essa. Está muito calor. Estou com sede. Estes. Aqui até Monterey, pela Estrada Real, não há mais nada. Mas... na estrada para Guadalupe... Cabo, não tem uma vinícola a caminho de Guadalupe? Eu acho que sim. Eu também acho. Estamos carregando muito dinheiro, Cabo. Bom, o que todos esperam que façamos? Que roubemos? Não, não, idiota. Por qual estrada eles esperam que sigamos? Pela estrada da vinícola? Não, esperam que viajemos pela estrada real. Por quê? Porque é o melhor caminho. Além disso, dissemos a Don Diego que iríamos por essa estrada. Isso é o mais lógico. É isso o senhor está dizendo, sargento. Mas, Cabo, já ouviu alguém dizer nunca deixe sua mão direita a saber o que sua mão esquerda está fazendo? Minha mão esquerda não está fazendo nada. Muito menos sua cabeça, boboca. Bem, eu estou com calor, com sede e cansado. Mas vamos prosseguir. Sargento, sabe o que eu queria? Não, o que eu queria? Eu queria que fôssemos pela outra estrada, a da vinícola. Seria ótimo para esse dia quente, não é? Carmo, que excelente ideia. Então, os soldados pensam que podem chegar a Monte Rey seguindo por outra estrada. Estou impressionado, Pablo. Tudo é possível com um pouco de organização. Muito mais do que você pensa. Tirem esses cavalos daqui. Você, suba nas rochas e vigie. Está vendo? Se quiser dar um recado para os bandidos, é só contar para o Sr. Verdugo em segredo. Repare o homem com um casaco brilhante. É o criado pessoal de Verdugo. Enquanto esperam sossegadamente, cortaremos caminho até a estrada real e escoltaremos o Sargento Garcia até Monterrey. Impossível! Eles deviam seguir pela outra estrada. Estão indo para a armadilha. Eu vejo você na cidade. Sargento! Jorro! Não, não pode ser o Zorro. Eles sempre montam um cavalo negro. Bom dinheiro. Espere, Sargento! Sargento Garcia! Espere! Espere, Sargento! Sargento! Estaremos seguros lá dentro. Estaremos seguros lá dentro. Estarem seguros lá dentro. Já podemos relaxar. Larguem as armas. O que você disse? Eu disse, larguem as armas. Atirou no meu cabo? Não seja idiota, sargento. Coloque sua espada no chão. Você é inteligente, sargento. Vai viver muito tempo. Desde que entrei para o exército, conheci muitos bandidos. Mas você tem muita consideração. Você fala demais. Enterrar um homem já é ruim, mas ter que fazer isso primeiro... Ou tirar cavando. Não é ruim ter que cavar para mim mesmo. Mas um sargento fazer isso para um cabo não é digno. Eu o ajudaria, se eu pudesse. Você, um soldado espanhol, estou surpreso com você. Deixar um tiro de raspão e impedi-lo de cavar um buraco. Pense bem, eu tenho que cavar para mim mesmo. Você está falando demais. Continue cavando, rapaz. Sabe, eu não sei por que tanta pressa. Por que temos que matar os soldados? Já temos o dinheiro. Eles não são soldados comuns. Se souberem que roubamos soldados espanhóis... Mas nosso fim estará muito próximo. Mas se os dois soldados desaparecerem, quem será o culpado? Eu acho que tem razão. Pio cuidará disso. Lenta e calmamente. Quem os achará enterrados aqui? Qual o problema? Quero ter certeza de que nada sairá errado. Fala-se. Sim, compadre! Você está tudo certo? Tudo bem? Não, senhor, ainda não. Você não está cavando um poço. Eu sei, mas a ideia é muito pequena. Não vai querer enterrar o Cabo Reis, vai? Já chega. Talvez se eu cavar um pouco mais aqui, ele possa ser enterrado comigo, se ele quiser. Tanto faz, sargento. Já que vai ser para sempre, não devia ser para sempre. Queria ser mais confortável? Cabe mais um pouco, então. Sim. O Cabo Reis, veja-me. Cave. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, você queria que eu me virasse para poder acertar a minha cabeça com uma pá, não é? A pá, claro. A CIDADE NO BRASIL Você está pensando que eu nasci ontem, hein, rapaz? Não, senhor, eu não estou pensando que nasceu ontem, mas poderia ter alguém atrás do senhor agora. Talvez um soldado idiota caísse nessa. Não acredito em mim? Não, claro que eu não acredito. Acha que eu estou dormindo por acaso, é? Sim, acho que está dormindo. Zorro, é você mesmo? Está ferido o carro. Pode montar seu cavalo e sair daqui? Sim, senhor, Zorro. Onde está o dinheiro? Lá dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, Palomares, bom, os mensageiros de Los Angeles já chegaram? Sim, senhor, eles já chegaram. Esse é o dinheiro que carregavam? Sim, é o mesmo dinheiro. Mas se está com o dinheiro, o que houve com os mensageiros? O mesmo que acontecerá com você, velho. Pablo, o que está fazendo aqui? Falei para não contar a ninguém. Você é um idiota. Nem agora está entendendo. Entendendo? O que que... Você... Todo o tempo, você era o informante. Está vendo, Francisco? Ele entendeu. Ora, seus cachorros. O que houve com os mensageiros? Não queremos deixar nenhuma testemunha. E isso inclui você. Seus verdes traidores. Mas terei o prazer de vê-los gemendo com a espada de verdugo. Nós é que o veremos gemendo. Seu braço... É o seu ponto fraco, não é? Seu braço não é mais forte, não é, velho? Atire! Seu braço não é mais forte. Não é mais forte! Não é mais forte, não é mais forte. Vá! Ele fugiu. Bom, sargento, deixe tudo com o senhor. Eu teria capturado o Pabllo se ele não tivesse pulado em cima de mim. Está ferido, senhor? Não, não foi nada, sargento. Eu apenas não sou mais tão jovem. Mas não esqueceu como usar sua espada. Se eu estivesse bom do braço, eu teria derrotado os dois. É uma das minhas recompensas por servir ao nosso rei. Um velho ferimento de guerra. Dói de vez em quando. Sinto muito, senhor. Mas, senhor... Ainda não estou entendendo nada. É simples, sargento. Eu quis contratar um homem para proteger o senhor e outro mensageiro. Aquele, o meu empregado, me recomendou este. Eu o contratei e mandei aqui. Bem, senhor... Na próxima vez que contratar alguém para me proteger... Poderia me contratar, me sentirei seguro. ... ... ... ... ...